Olá, o fim de semana será de tempo parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva no sábado. As imagens do satélite mostram que não há nuvens sobre o estado. No Vale dos Sinos pode haver pancadas de chuva no sábado à tarde. No domingo, predomínios de sol na maior parte do dia. A mínima será de 18 e a máxima de 30 graus. No Vale do Paranhana haverá variação de nebulosidade. As temperaturas ficam entre 17 e 29 graus. Tempo nublado no Vale do Caí. Lá, o sol predomina no domingo. A mínima será de 20 e a máxima de 31 graus. Na região das Hortências, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Lá, as temperaturas ficam mais ou menos, entre 12 e 24 graus. No litoral, tempo instável. Mínima de 20 e máxima de 25 graus. E em Gravataí e região, o sábado e o domingo será de sol na maior parte do período. A mínima será de 19 e a máxima pode atingir os 31 graus. Bem, agora você já está informado sobre a previsão do tempo para este final de semana. Até mais!